Quer saber como é que ela viu, velho? O jogo é assim Ele Ele me dá Branca e ele só mata duas bolas Você leva você assim É... Quanto mais que tem cheiro de frio de frio? Quanto mais que tem cheiro de frio de frio? Quinhentos pra quem faz sim? Que ele dá, vai pro inferiço Galera Vou mudar todo o placar aqui agora Vou mudar todo o placar aqui O que que é isso, velho? Galera Galera, atualizei o placar pra vocês aí Quanto mais que tá juntando dinheiro aí, galera Vai ter esse jogo aqui de Aquecimento aqui Aqui Baianinho e Tom É quinhentos cada um quem faz cinco Então já tá um a zero pro Baianinho Então é mil quem faz cinco Ok, galera? Aqui o Tom leva Pra matar duas Mas o Baianinho Mas o Baianinho leva o suicídio Então aqui o Tom já tá por uma Já Tá? É 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 2x0 o Baianinho 2x0 o Baianinho 2x0 o Baianinho . . . . . . . . . A caçapa é peitadinha aqui, a bola saiu certinho. É, o Tom entra bem frio, o Tom mata bem, viu? Vamos ter um jogo dele aí, que ele levava para matar duas com a máquina de capucas em Fernandópolis. É, o Baianin quando chega perto de jogar com marca, ele solta a mataria, mano. O que que é isso? Quatro tabelas perfeitas. Branca colada lá e oito colado aqui. Isso, isso no manual das defesas é assim que tem que ficar. O que é isso? Bom, vai mesmo, agora você mandou um salve pro Zé Charles de Catanguva aí. Quem? José Charles. Salve aí pro Zé Charles de Catanguva. Fala que é o Zé Baiano E o Zé Linho Zé Baiano e o Zé Linho Estão mandando aí Ô Júnior Ele está ao vivo aí? O Lom aí está ao vivo Salve aí Lom De Picuí na Bahia Aqui o Júnior E o irmão dele aqui dos donos da bola Estão mandando um salve aqui pra você Viu? E os donos da bola lá em Picuí na Bahia Estão bombando Que que é isso Baianinho de Mauá A mesa era dura Esqueceram de avisar o Baianinho que a mesa é dura Esqueceram de avisar o Baianinho que a mesa é dura Para a galera Que 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 Fica Está matando demais o baianinho, hein? Nossa senhora, o baianinho foi com tudo, hein? Nossa senhora, o baianinho foi com tudo, hein? Eu estou aqui compartilhando o link aqui, o pessoal que faz parte de grupo do WhatsApp de Sinuca, gente, compartilha o link para a gente encher essa live aqui, galera. Vou acertar o placar aqui. É, está 3x1, galera. Galera, o Michael foi pegar o dinheiro com o patrão, gente, tá? E aqui, enquanto o Michael não chegou, estava demorando para sair o jogo. O Tom engatou esse jogo aqui com o baianinho. Vamos ver por que que esse placar está ruim, gente. Baianinho? Caraca! Já. Está indo com tudo. Não, não, não. Não, não. Obrigado. Obrigado. Vixe Maria, chance que deu. O que é isso, Tom? O que é isso, Tom? É, galera, voltamos aqui. Sério, eu vou acertar que está 4x3 para o Baianino. A galera começou de novo porque deu crepe aqui. Mas uma hora vai funcionar. Abriu outra, vamos fazer o quê? Beleza, galera? Aqui, gente, aqui é esse jogo que está tendo aqui. Está 4x3 para o Baianino. Aqui o Tom leva a matar 2x3 para o Baianino. O Baianino leva o suicídio. Aqui é mil quem faz 5x3. Mil é 500 de cada. Beleza, galera? Galera, nós estamos esperando o Maicon para começar o desafio aqui. Aqui é milhares. O que é o Baianino? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Galera, o placar aí tá dando pra ver direitinho É, eu fui mexendo Nas configurações aqui do celular E acabou ficando Acabou Encerrando a live, não sei porquê Aqui é o esquenta aqui, gente Eu achei que já ia começar o desafio Até coloquei a foto dos dois aí Tudo, você entendeu? Galera, o que caiu aqui Duas fui eu que encerrei E uma eu fui mexer nas configurações Pra melhorar o placar aqui E acabou caindo a live, beleza? Mas não é problema na internet, não E aqui é mais um canhoto, gente Todos os canhotos matam as bolas O cara é canhoto E baiano ele já é forte já E que é isso, Tom? É, galera Nós vamos ter emoção 4x4 aqui Pra quem faz 5 E o povo mata as bolas Ó, o Michael chegou, gente Agora não escapa Agora vai começar o desafio 500 pra quem faz 5 Tá 4x4 O melhor jogador da minha cidade foi campeão Campeão, parabéns, meu irmão Ei, pior jogador da minha cidade Eu não tô acreditando Fiquei meio na frente O senhor, desculpa Dessa vez Quem tá ganhando esse round? 4x4, né, nega Meu Deus do céu Aqui o... Ah, o... O Baianinho leva o suicídio, viu, gente? Eu não posso perder A única vez que eu vi o Baianinho levando um partidinho Na verdade não é partido, né? Ele dá pro Tom matar duas, mas ele leva o suicídio, né? Ainda é ruim, porque o patrão tá falando punhado É, galera O jogo não acabou Achei que tinha acabado Me enganei aqui Galera, nós vamos nessa live aqui Até morrer agora, viu, gente? Até morrer a bateria do celular aqui Parece que a imagem parece que ficou belezinha Agora não vai cair mais Não vou desligar Aqui nós vamos até Agora, gente Agora a próxima aqui Já contei o dinheiro com o Baianinho Lá vai ser 10 mil pra quem faz 10, certo? 5 mil de cada O famoso mega desafio dos eventos, gente Meu Deus do céu Nossa, assim, ó Que que é isso, o Baianinho Será que ele vai pra dentro nessa bola, gente? Que defesa bem feita, hein, gente? É, o Baianinho pegou a defesa na feia, hein, gente? Você vê a vantagem que ele levou Que foi o suicídio Deu dois suicídios na negra, gente É, galera Aqui deu Baianinho de Mauá nessa série, gente Agora dá uma olhada pra cara do Michael O Michael já tá de olho ali Olha quem chegou Biscoitos Papaguara Leve, caseiro, crocante E um gostinho de quero mais Bolacha de motor água e sal Mini cracker E bolacha doce Uma tradição que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade no seu dia Ligue 929 993917635 E peça Papaguara onner ou no signal enorme terça Terigence Epeieli Epeali 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 Adolescочему Epeali 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 O que é isso?